Não me puedo imaginar Não me puedo imaginar Minhas horas Sem tua silueta em minha memória Te has voltado parte de minha história Não me puedo imaginar Os anos que virão Não me puedo imaginar Se tu não estás Sem tua mirada e tua sonrisa Minha vida não seria a mesma Contigo me sinto que posso chegar Tan alto e tão lejos como Superman Contigo eu me sinto como um héroe Tu amor é minha energia e meu motor Música Música Legenda Adriana Zanotto